Vem se une mais de vocês, viu? O coração não tá mais aceitando, sou metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra, é que divide seu corpo e a sua boca Tá bom que ela pretende não quer ser amante